Por isso, eu tenho que falar de São Paulo. O que a gente já sabe, essa coisa de não ter dinheiro, não contratar, não dá pra contratar, não dá pra competir com os grandões, mas eu vou fazer uma pergunta pra você diferente. Quando você projeta, se dá pra projetar, que o São Paulo possa voltar a ganhar títulos? É isso que o torcedor de São Paulo pergunta sempre. Será que é curto prazo? Será que é médio prazo? Será que nós vamos ficar ainda muito tempo na fila? Quando é que você tem uma projeção disso? Porque você conhece o São Paulo como poucos. Fala sobre isso, por favor. Eu acho que é claro que é muito sentido pra analisar esse time, porque teve muita mudança. Foram muitos jogadores embora, tipo 13 jogadores. Tá chegando outros, então é mudança de sistema de jogo. Tudo depende muito do tempo, né? Porque pra você fazer uma mudança assim, drástica como foi feita, você precisa de um pouco de tempo, né? Mas eu acho que assim, nós tivemos um primeiro teste, eu acho que foi muito bom, quanto o Palmeiras, lá no campo do Palmeiras, que é muito difícil jogar lá. Um gramado totalmente diferente. E o time se portou muito bem, né? E a gente tá enfrentando um time que tá ganhando quase tudo nesses anos aí. E aí nós mostramos que nós temos condições, sim, de enfrentar de igual pra igual qualquer time. No Murumbi mesmo, com o Corinthians, perdemos o jogo. Mas tivemos muita chance, principalmente no segundo tempo, dominamos o Corinthians, né? Então, eu acho que vai passando os jogos e a gente vai sentindo as dificuldades e vai sentindo como é que esse time pode se comportar. Mas eu acredito, sim, que a gente possa, né? Mesmo com investimentos altíssimos de outros clubes, a gente possa sim brigar pelos títulos. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, né? A gente não pode ter o pensamento de, ah, vamos só participar. Não, eu acho que nós estamos fazendo um time forte em todas as posições. Já não é um time que só de posse de bola do ano passado. É um time como o Rogério desenhou. Um time de um pouco mais de velocidade pelos lados, coisa que a gente não tinha. Ou você pode ter um modelo de jogo diferente pra jogar no contra-ataque. Tem um volante, tem os volantes que sabem jogar, né? Tipo o Mendes e o Pablo. E tem mais ainda, Luan, Gabriel. Tem muita gente nesse setor. Então, eu acho que o time tem condições, sim, de buscar coisas melhores do que o ano passado. Apesar que o ano passado não foi de todo ruim, não. Chegamos em duas sinais. Claro que não ganhamos, que é o que importa no futebol é ganhar. Não tem essa de bom trabalho, né? Só bom trabalho o torcedor já está cansado de ouvir, né? Porque é assim. Ou seja, eu como treinador, eu sempre pensei nisso, né? Ele dizia que eu era muito resultadista, né? O torcedor não quer saber de outra coisa, não. Ele quer resultado, cara. Ele quer resultado, entendeu? Ele quer que você ganhe. Eu marquei na história de São Paulo porque ganhei, cara. Entendeu? E não é por, sabe, essa coisa romântica que existe. Tem que ter romantismo no futebol, legal. Mas no futebol, você ser muito romântico e não ganhar, você vai embora, cara. O cara te manda embora. E você não marca na história, você tem que ganhar. São Paulo é um clube que tem que ganhar, entendeu? Então, os jogadores que estão chegando, esse é o pensamento que nós estamos conversando com eles. Claro que você fala assim, pô, mas é uma pressão. Mas, meu, é São Paulo é um futebol clube, cara. É um gigante. Se você não quiser pressão, você vai para outro lugar. Aqui a pressão existe e a pressão é boa para você. No meu caso, era ótima. Porque eu sempre saía da zona do conforto. Eu ia trabalhar mais, ia estudar mais, ia treinar mais os caras, ia concentrar mais os caras. Tudo você faz a mais quando você é pressionado. Agora, quando você fica na zona do conforto, não acontece nada, entendeu? Então, você tem que sentir mesmo. Então, quando se fala em pressão, eu acho natural no clube com o São Paulo. E acho que a gente tem condições, sim. Por esses momentos que nós vimos contra o Palmeiras e contra o Corinthians, que são duas equipes muito fortes, eu acho que a gente tem condições, sim, de ganhar títulos. Bela análise. Bela, né, Caio? Muito, muito. E até o Muricy usou... Aí foi o Muricy, comentarista do esporte. É, Muricy, Muricy Nato, né? Bela análise. Mas você até usou, Muricy, esse termo de pressão. E eu diria até que, às vezes, passa até para uma encheção de saco de parte do torcedor, que logo na segunda rodada do Campeonato Paulista já está vaiando, já tem gente pedindo a cabeça do Rogério Senne. O torcedor do São Paulo tem pouca paciência, né, Muricy? Como que... O que você pensa dessa falta de paciência do torcedor? E essa parcela aqui que é a saída do Rogério? O que você fala? Não, a paciência, cara, também a gente tem que saber que, pô, já estão com o saco cheio de paciência também, cara. Já estão muitos anos aí, sabe, e ajudando, né? Primeira rodada da nossa Morumbi foi 35 mil pessoas, ontem foi quase 55 mil pessoas, pô. O ano passado não apoiaram o tempo todo, pô. Então, é, tem razão, cara. A gente não tem que estar esse negócio de, ah, se incomodar com a impaciência. Claro, pô, o cara é torcedor, vai no campo, e a São Paulo é campeão de tudo, cara. Então, é, tem que realmente melhorar, sim, né? E a gente não tem que estar reclamando. Ao contrário, a gente tem que agradecer, porque eles estão nos apoiando muito, né? E é claro que no futebol é assim, você tem que ganhar, cara, volta a repetir. Se você não ganhar, você não consegue, né, permanecer, você não consegue contar a história pra ninguém. Você tem que ganhar. Essa que é a verdade, entendeu? Fausto Favara tava em São Paulo, bateu o recorde na Castelo. Perigoso isso, meu filho. Perigoso. Porque falou, eu não posso ficar sem participar da entrevista com o Muricy. Então, tá aí o Muricy Ramalho, que é amigo da gente. Fernando tá ouvindo na estrada, muita gente já aqui. Pena que eu tenha pouco tempo hoje com ele, porque ele tem um compromisso pessoal, e nós vamos liberar ele já, já. Fala. É bom, porque o trânsito de São Paulo não tá fácil mesmo, Muricy. Um abraço, Muricy, prazer falar com você. Muricy, queria que você falasse a respeito dessa homenagem que o São Paulo fez, num lugar fantástico, que é bem na cara do Morumbi, ao mestre Tele Santana. Eu vi várias fotos suas lá, o busto do Tele Santana. Queria que você falasse da homenagem do São Paulo pra ele. É, realmente tem razão. O trânsito de São Paulo tá insuportável. Eu já vim do CT, demorei demais pra chegar em casa. Bom, essa homenagem é mais que justa, né? Porque o mais que você faça pelo Tele Santana, é pouco, né? Porque o que ele fez pelo São Paulo, levou o São Paulo em outra história, né? É bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, né? Deixou um legado realmente grande no São Paulo, né? Então, foi uma ótima iniciativa e ideia da diretoria, né? De fazer esse busto aí pro São Paulo, essa estátua. E num lugar muito bom, porque ali pode todo mundo. Vai ser um tour ali, né? Vai ser uma coisa turística. Todo torcedor pode chegar ali pra tirar foto, né? Eu já fui tirar minha foto lá também com ele, né? Então, é uma homenagem justíssima, né? Por isso que a torcida até hoje grita o nome dele, né? Porque é um cara que eu tive o prazer de estar perto dele muitos anos, né? É um cara que passou muita coisa boa pra muitas pessoas, né? Não só pra mim. Pra muitas pessoas lá de São Paulo. Então, a homenagem foi muito justa. E ali é um cara eterno, né? Esse é o melhor de São Paulo e de todos os técnicos que passaram por lá. Prometo que é a última, Muricy. Prometo mesmo. Foi o maior treinador? Porque eu fiz uma pesquisa essa semana, depois que eu vi essa foto, com aqueles que viram o Tele por muito tempo. Foi o maior treinador? O certamente está entre os três maiores da história do futebol brasileiro? Eu acho que, veja bem, isso no brasileiro, no Brasil, isso é tranquilo que está entre os três. Mas se tivesse hoje essa comunicação, essa internet, esses jogos televisionados que você vê tudo hoje, né? Agora há pouco estava vendo o italiano, né? Vê espanhol, você vê tudo. E se fosse feita uma coisa como é hoje, eu acho que ele era uns dez melhores do mundo, ou cinco melhores do mundo, cara. É que, infelizmente, não era assim antigamente, entendeu? Era só aqui na Sul-América, né? E não era para o mundo todo, entendeu? Então, hoje, hoje não. Hoje todo mundo ia saber que Tele era um dos melhores do mundo. Aqui no Brasil, como você falou, com certeza, entre os três melhores, não tenho dúvida. Muricy Gamalho, dá um abraço dele, Caio Rossini. Ah, um abraço ao Muricy. Eu só ia perguntar se o único técnico tricampeão brasileiro também não merece um busto, Muricy. Ah, merece. Não, isso me fizeram a pergunta lá no dia, cara. Eu sou, assim, muito realista, eu acho que é o seguinte, para ser homenageado tem que ser que nem Tele Santana. Alguém tem que ganhar igual a ele. Então, é único. Não dá para... Eu não sou nenhum falso modesto, não. Não tenho essa coisa de demagogia, né? Mas quem viu o Tele trabalhar e o que ele ganhou só tem que estar ele mesmo. Muricy, um abraço. Eu vou atender aqui só essa última detalhe. Vai ter reforço para o Campeonato Brasileiro ou o elenco é mais ou menos o que está aí disputando o regional vai para o Brasileirão? Não, agora a gente está assim... A gente já, todos os pedidos que o Rogério fez nas posições, a gente conseguiu. A gente teve, assim, um pouco de azar, né? Que nós perdemos o Ferraresi, que é um zagueiro, né? O Diego está se recuperando, né? Daqui um mês, um mês e meio ele vai estar junto. Então, nós precisamos, né? Nesse momento, realmente, de um zagueiro porque estamos só com três zagueiros, entendeu? Então, dentro dessas possibilidades, nós estamos trazendo. Tivemos o Erisson que chegou hoje também, que era um pedido do Rogério, né? De você revezar com o Caleri. Às vezes até pode jogar com os dois, não sei aí. Coisa do treinador, né? Então, a gente está, o que o Rogério está pedindo, a gente está fazendo o máximo, né? Claro que, às vezes, não dá, né? Porque eu também fui treinador e eu fazia pedidas também que não dá para a diretoria trazer. Mas ele sabe disso, o esforço que nós estamos fazendo para deixar o time forte. É mais um jogador que chega, um fome, né? Eu já conversei com ele bastante hoje, né? Um cara que está super empolgado para trabalhar no São Paulo, né? Tem muita força. Esse é o tipo de jogador que o torcedor vai gostar e que nós gostamos, né? Que é um jogador de muita pegada. É muito parecido com o Caleri, o tipo de jogo. É o que nós queremos, né? Um jogador bastante agressivo no bom sentido, né? De você realmente incomodar os adversários quando o adversário está com a bola. E isso ele faz muito bem. Então, é isso. Eu acho que nesse momento, né? Assim, se a gente olhar com carinho em todas as posições, no meio do campo a gente tem muita gente. Na beirada a gente contratou também, né? E agora, claro, com essa dificuldade, que nós perdemos o Ferraresi, né? E o Diego voltando. A gente, num momento, eu acho que a gente precisa de um zagueiro. Está difícil porque não pode ser mais ou menos, porque a gente faz análise lá. E claro que tem que ser um jogador que o Rogério gosta, tipo de jogador que ele gosta de zagueiro que sai para jogar, que constrói a jogada, né? Então, a gente está conversando, a gente está analisando. Tem um setor de inteligência nosso que está atrás disso também. E eu acho que essa posição, assim, é o que a gente pode falar. É a posição que a gente mais precisa nesse momento. É mais um zagueiro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto